fatos do texto mb1519 galera então galera esse vídeo aqui é mais é para dar um parecer para galera aí né porque que porque eu dou uma sumida não tô fazendo vídeo se eu viajou não é o seguinte cara eu até então não viajei né com meu caminhão igual falei para a galera aí eu tô rodando aí no guincho lá quando dá e tal o guincho muito corrido você anda com cliente de vez em quando pega um povo pelinha ainda e tal então é nem nem faço vídeo não quando eu tô com um caminhãozinho pequeno mas boa vamos tentar aí né galera é minha carteira graças a deus tudo deu certo já tá na mão e a gente a gente pede deus fazer a vontade dele né galera às vezes é da vontade de que a gente dá uma segurada ainda né e a gente fica meio com meio mexido né e tal porque a gente tem que confiar tem que confiar né galera tem que confiar em deus que ele que sabe o que é melhor para nós então dá uma ligada aqui no no carro aqui hoje eu fiquei de ir na concessionária ver ver uns caminhãozinho ali vamos ver aí apagou a luz pressão do óleo tá boa a galera aproveitando aqui ó tem uma coleguinha nossa aí ó que o pai dele comprou 16 200 eu perguntei se esse mercedão dá para baixar o volante né eu falei que é que dá inclusive eu já baixei ele já baixei ele um pouco e é simples igual aqui ó no caso do mercedão aqui ó essa aqui ó tem três parafusos dois e um na ponta ali na frente ali ó tá me agarrando entendeu aí é só pós uma roelinha aqui e tal sempre olhando o grau do dessa desse braço aqui né não ficar muito caído mas dá assim tranquilo é isso aí galera eu deus abençoar aí vai preparar aí uma frete aí pra nós né tô precisando pós pneu o caminhão né que infelizmente isso é o que vem atrapalhando mais a questão de pneu que de mecânica assim no caixa se tem tudo né turbina alternador de mecânico carro é zero não tem o que falar mas que vem mais preocupando a questão de pneu né pneu infelizmente tá sendo o pesadelo do autônomo mas deus vai conviver era sempre deu sempre tem me ajudado eu não posso reclamar em nada nada porque